Música Nesse jingado eu não me canso e canto no seu balanço e é com ela que eu vou Vem, eu te convido pra dançar amor Nesse jingado eu não me canso e canto no seu balanço e é com ela que eu vou Música Nesse jingado eu não me canso e canto no seu balanço e é com ela que eu vou Vem, eu te convido pra dançar amor Nesse jingado eu não me canso e canto no seu balanço e é com ela que eu vou Música